Oi, gente! Olha que dia mais lindo que tá aqui. Dei uma passadinha aqui no Walmart. Olha só o tanto de bicicleta já aqui pra venda. Ai, como essa época é boa, viu? Olha como são lindas. Tô doida pra comprar uma bicicleta nova. Essa aqui é muito bonita. Só que o freio é no pé. Eu não quero uma bicicleta assim. Olha essa que linda! Cadê o preço? Eu queria ver o preço. Mas eu acho que a faixa dessas bicicletas aqui é uns 150 no máximo. Essa aqui não tem freio. Essa aqui só é bonita, né? Eu tenho uma parecida. Eu quero uma. Tipo assim, ó. Tipo assim. Que linda. Ai, eu queria tanto saber o preço dela. Depois eu pesquiso. Aí eu coloco aqui. Mas olha que bonita. Eu não entendo muito, não. Quem conhece bicicleta, conhece. Bicicleta de alumínio, bicicleta leve. Eu não entendo nada disso. Olha essa que linda! Ai, aqui. Aqui. Gostei dessa aqui também. Olha, sou apaixonada por essa cor e por esse rosa. Mas é desse modelo que não tem freio. Olha a amarela. Olha a amarela. Meu Deus. Uau! Olha a de criança. Que lindas. Essa aqui é de... Tá linda essa aqui. Olha, são lindas. Vou ali mostrar pra vocês uma amarela que eu vi. Tão bonitinha. Que ela parece que tem freio na mão. Ai, meu Deus. Olha aqui. Essa aqui eu também sou apaixonada. Nossa, como eu amo essa bicicleta. Olha que linda. Linda, linda, linda. Agora essa amarela. Olha aqui. Cestinho de abacaxi. Ai, é sombra. Olha que gracinha. Cestinho de abacaxi. Tem freio na mão. Lugar pra colocar o copo. Olha. Que gracinha. Ai, eu vou pesquisar o preço. Muito bonita. E é isso. Vim aqui dar uma voltinha no Walmart. Comprei umas coisinhas aqui que eu tava precisando. E... Aí tava passando aqui fora. Vi as bicicletas. Vou dar uma olhadinha. E por que não gravar, né? Eu vou pesquisar os preços. Aí eu coloco aqui no vídeo. Pra ver quanto custa. Olha essa preta que linda. Olha aqui. Muito bonitas. Mas aqui as bicicletas não são tão caras, não. É bem barato. Agora chega a época de cuidar de... De... Jardim. Tanto de terra aqui já. Estão caindo tudo lá atrás. E lá atrás é o... É o garden deles. Onde ficam as plantas. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.